Fala dos lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar da promo estendida do episódio 18 que só vai ao ar no dia 17 porque Riverdale vai ter mais um hiato sim eu acredito que tenha a ver com todo esse lance do Luke Perry infelizmente a gente já sabia que poderia sofrer em algum momento a série mas o último episódio deixou a gente bastante curioso pra saber o que vai acontecer no final dessa temporada e essa promo mais ainda então ó, não esqueçam que mais cedo eu falei do episódio anterior que foi ao ar ontem na Warner e todas as quintas eu tô falando de Riverdale aqui no canal então pra você não perder nada se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo essa promo foi tão emocionante quanto eu assisti o próprio episódio e eu fiquei bastante curiosa pra saber o que vai ser revelado porque essa promo parece ter revelado bastante coisa mas a gente sabe que sempre eles guardam umas surpresas aí pro episódio e é isso que a gente vai discutir que pode acontecer logo no início a gente se depara com o início das investigações do corpo que o FP achou que provavelmente é do Baby Tiff exatamente igual como o Jug tinha achado o corpo do Ben e que foi justamente o pontapé pras investigações dessa temporada e que levou a Betty até a fazenda a gente vê o Jug olhando pro FP provavelmente é o momento em que ele conta exatamente que ele tinha encontrado essa situação anteriormente e que provavelmente o Kurt está envolvido nisso ele deve contar sobre a batida que eles tiveram nesse último episódio apesar que mais pra frente eles encontram o Kurt e ele não parece ser o culpado porque afinal de contas ele parece ser só mais um peão desse jogo e não de fato um assassino apesar das coisas que ele já tem feito aí ao longo da temporada ele provavelmente acaba falando quem que fez com que essa situação acontecesse porque a gente vê alguém com uma faca e no fundo a gente vê o FP, o Jug e a Penélope será que essa pessoa ela tava no bordel escondido e a Penélope chamou eles? a gente também vê o pessoal treinando na floresta que é justamente o pessoal da academia do Hiram treinando porque vão se iniciar as lutas inclusive o Arch até fala que eles vão lutar por ele ou seja, o Baby Tiff já que ele sumiu e parece que pode ser uma coincidência e realmente o Kurt estar ali naquele lugar e ele ter sumido no mesmo dia que o Baby Tiff sumiu mas eu acho que tem um envolvimento muito maior que a gente vai descobrir e será que a gente vai ter uma recaída de Vart? porque a gente sabe que a Verônica já tá totalmente descrente sobre a família já que a família dela se desfez completamente e ela fala que ela sempre vai estar do lado dele independente de tudo e já também que a gente teve a Josie fora da jogada afinal ela tá lá em Kate Kinney e a gente vê mais uma vez também o Rick Dino Pop será que ele quer concluir a sua missão do paladino ruivo? e apesar de tudo estar desmoronando a gente pode ver um casal feliz pelo menos que é a Cheryl e a Tony mas provavelmente nem tanto porque mais pra frente a gente vê a Cheryl saindo do quarto e a Tony com uma cara não muito feliz que será que ela falou pra Tony? e a Cheryl já falou coisas bem duras pra Tony a Betty parece continuar com a escuta lá na sala do Edgar provavelmente ela colocou uma escuta enquanto ela conversava com ele que nem a gente viu no final do episódio ou simplesmente ela tá ouvindo aquelas fitas que ela roubou será que a gente finalmente vai conhecer o contexto daquelas fitas? e parece que a partir disso ela vai conseguir provas contra a Fazenda a ponto de fazer a Alice ir em certo lugar mas depois a gente vê a Alice meio que chorando e falando como você pode mentir pra mim e essa cena, essa construção aí do trailer dá a entender que ela tá falando pro Edgar mas na realidade eu acho que ela tá falando pra Betty porque a Betty também tá chorando e eu acredito que a Betty tenha levado ela até o Black Hood porque a gente vê uma foto dos três queimando então me dá a entender que esse trio vai se encontrar e parece que algo vai acontecer com a Betty porque o Edgar chega a falar que ela precisa ser curada então provavelmente a Betty pode sofrer algo Alice leva ela até a Fazenda pro Edgar ajudar ela e por fim a gente vê a Betty ameaçando a Evelyn será que isso é literalmente? porque a gente sabe do que as Cooper são capazes principalmente depois da conversa que ela teve com Hot Daddy Riverdale mas o que você acha que ela descobriu? vamos discutir bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau